Fala aí galera, beleza? Então, tô fazendo mais esse vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo comentado E esse vídeo não é um vídeo comentado sobre o Splinter Cell, uma análise nem nada Porque esse jogo já é um pouquinho antigo já, né? Como vocês já sabem Mas eu vou continuar aqui na história do jogo Então Esse vídeo é pra falar algumas coisas pra vocês, né? E pra fazer um vídeo comentado também que já precisava Então, eu tô demorando um pouco pra postar vídeo Como vocês viram no meu último vídeo Porque eu formatei o computador e tô ajeitando já pra fazer os vídeos, né? Tanto que eu tô fazendo esse daqui Eu vou postar provavelmente a análise do Spider-Man, do DMS Spider-Man, essa semana Então fiquem ligados aí Então, eu comprei esse Splinter Cell, esse Splinter Cell eu comprei na Steam, né? Eu comprei ele, tô jogando multiplayer com amigos E... O multiplayer do Splinter Cell eu não achava que seria tão fodástico como é E esse load não acaba nunca, véio Deixa eu fazer um corte aqui, na moral Pronto, feito o corte, tá aqui no início do jogo ainda Aí, beleza Pensei que ele estaria mais avançado, mas não, não está Aí, beleza É... Então Me perdi onde eu tava Então, eu comprei esse jogo na Steam E... Eu não esperava que o multiplayer do Splinter Cell fosse tão bom como é, cara Nossa, é muito foda esse multiplayer do Splinter Cell Muito bom mesmo Então, eu recomendo a quem quiser a comprar, né? E... Eu não comprei só o Splinter Cell Eu comprei alguns jogos na Steam Porque teve uma promoção aí De férias, né? E tal Teve uma promoção de férias aí na Steam E vários jogos Com 75% de desconto 50%, 33%, por aí vai Então, eu aproveitei pra comprar alguns jogos Comprei o Splinter Cell Splinter Cell Conviction Comprei o Lara Croft É... Eu esqueci o subtítulo do Lara Croft Ganhei de um amigo Payday Comprei... Comprei mais qual Comprei Half-Life 2 Comprei... É pra fazer o que? Pra pagar o isso? Beleza Comprei mais qual Comprei... 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 O Fear 3 também Que eu queria saber o multiplayer dele Como é que era E eu paguei bem barato Por todos esses jogos Tipo, o Splinter Cell foi 5 dólares O Fear também foi 5 dólares O Half-Life 2 Foi 1 dólar e 83 Não lembro O... Payday eu ganhei O Lara Croft foi 3 dólares E pouquinho Então... Foi bem barato os jogos Aproveitei bastante E... Espero que tenha mais promoções Vendo dessa Mais pra frente Porque esse mês Eu tive que comprar A fonte Pra minha CPU E tive que comprar Um... A placa de vídeo nova, né? Então, atolou muito O meu cartão Que eu agora tenho Um cartão de crédito, né? E ainda mais que é internacional Ainda bem Que eu posso comprar Meus jogos Mas sim Sossegado E... Tipo... Eu comprei esses jogos E tive que comprar Poucos, né? E... Jogos não tão fodásticos Por causa Que o cartão Tava cheio de coisa Já, tá ligando? Tipo, não cheio de coisa Mas essas duas coisas Atolou pra cima De cartão inteiro E isso ficou foda Pra eu comprar Jogo mais caro Como o Max Payne 3 Que tava só 22 dólares Uma pena Que eu não pude Comprar o Max Payne 3 Jogo muito foda Deixa eu matar esse cara aqui Pronto Aí veio outro cara lá Não posso marcar ele? Ainda não Ele tá achando Que eu tô ali ainda Então vou deixar Ele achar isso Peguei ele ali por trás Ui Tchau Pronto É... Então Perdi o raciocínio agora Então, eu não pude Comprar o Max Payne 3 Que é um puta jogaço Que tava só 22 dólares Que tava 50% de desconto Se não me engano Ele é 45 Por aí Tava 22 e 45 22 e pouquinho 22 dólares e alguns centavos Então Eu não pude comprar o Max Payne Por causa disso Que atolou o cartão Com a fonte Com a placa de vídeo Ficou aí cara As duas coisas Meio cara, né? Não foi tão cara assim E... Eu não pude comprar jogos melhores Mas espero que tenha mais promoções E eu possa aproveitar mais E outra coisa Quando eu passar de 2 milhões de views Ou sei lá De 8 mil 10 mil inscritos Vai ter alguma hora Que eu vou fazer Alguns sorteios aí Pra vocês De... De jogos da Steam, né? Eu vou comprar e tal Eu vou sortear pra vocês Então... Espero que vocês gostem Que eu faça isso Tipo, não vai ser Jogos Que estilo Sei lá Tipo Black Ops 2 Que vai ser lançado Max Payne 3 São jogos Bons e bacanas, né? Só que baratos Pra mim, né? Porque eu não sou rico Tipo Eu poderia Eu ia fazer Eu ia comprar O Left 4 Dead 2 Ou o Portal 2 Pra fazer o sorteio Pra vocês, né? E eles dois O Portal 2 Ele chegou a estar 3 dólares E 74 centavos E o Left 4 Dead Ele chegou a estar Por... Esse preço Se não me engano também 3 e 74 Então São jogos bacanas Ainda mais Esses dois jogos Eu tenho Né? E vocês podem Poderiam jogar comigo Como é a gente Marcar aqui os caras Tem que matar Pronto Já era É... Então vão ser jogos bons Não vou sortear Qualquer joguinho Bosta, né? E... E é isso aí É... Acho que era Só isso que eu tinha Pra falar pra vocês Eu praticamente Tô fazendo esse vídeo De bosta Porque... Eu falei praticamente Tudo isso No meu último vídeo Fiz passando Uma foto de fundo, né? Eu não lembro se tinha Mais alguma coisa Pra cá Pra fazer, mas... Whatever Deixa eu vir pra cá Vai ter um cara aqui Pronto Vai vir um cara Pra cá Eu vou pegar ele Então Acho que era só isso Que eu tinha pra falar Pra vocês Eu vou fazer Vídeos no PC Agora Tentar fazer Vídeos no PC Né? Deixa eu marcar Dois aqui Prontinho Agora Agora Tem que matar Os outros caras Deixa eu fazer Uma coisa aqui Esse cara Tá achando Que eu tô lá Ainda É, beleza É... Deixa eu jogar Um pouquinho Aqui, né? Prestar atenção Vai ter que pegar Aquele cara Lá agora Vai, filho Corre Aí Toma aí, ó Fila da mãe Então Acho que era só Isso que eu tinha Pra falar pra vocês Vou voltar Fazer vídeo no PC Vou fazer análise Essa semana Do The Amazing Spire The Man E... Cara, tá lançando Muito pouco jogo Eu vou repetir Alguns jogos Aí No meu canal, né? Jogos que eu comprei Jogos que Sei lá Que eu baixar Não sei E... Whatever Vou fazer a série Também Continuar a série Do... Do PES, né? Porque tá lançando Muito pouco jogo Os próximos jogos Que provavelmente Eu vou pegar São só dois Que é o... O novo CS, né? O Global Offense E o... Darksiders 2 Que eu me interessei Bastante Eu acho Que são só Esses dois jogos Que eu vou pegar Dois próximos Que vão lançar, né? Vai lançar Muito pouco jogo Bom Por agora Daqui a um Um mês Mais ou menos Vai lançar Muito pouco Jogo bom Não sei se eu falei Isso certo Mas beleza Outra coisa Que eu vou fazer Também É trazer O vídeo Da demo Do PES 2013 Que tá pra sair Pra quem não sabe Foi adiado Aqui na América Latina Pra dia 31 Só que Dia 25 Agora Esse mês Vai sair Para a Europa, né? E... Por outros meios A gente aqui Do Brasil Com certeza Vai pegar essa demo E vai ter Quatro seleções E quatro times Na Libertadores E quatro times Na Libertadores São times brasileiros Né? Não sei quais Estão Confirmados Nessa... Desses quatro Eu só sei um Que é o Flamengo Que tá confirmado O resto eu não lembro Se eu não me engano É Corinthians Fluminense E o outro Eu não lembro É... Também não sei Se é Fluminense Ou Corinthians Também Que vai estar Mas eu acho Que é o Corinthians Acho que tá confirmado Sim Fluminense Eu não sei Então vai sair A demo Do... Do... PES 2013 E com certeza Eu vou fazer vídeo Pra vocês É... Então Acho que é só isso Sem ideia Que tem como passar Essa porcaria Dessa cena Acho que não Mas já acaba Eu vou... Jogar mais um pouquinho Quiles pro intersel Pra vocês Pra quem tá com vontade De assistir, né? Assiste Quem tiver vontade Pode sair aí Do vídeo Porque eu não vou falar Nada mais importante É... Ah, outra coisa É... Eu vou voltar A fazer live stream Só que Provavelmente Eu não vou conseguir Fazer live stream Jogando ao mesmo tempo Jogando ao vivo Então eu vou gravar Então eu vou gravar gameplays De PC Também de Xbox E enquanto eu tô Conversando com vocês Batendo papo Tirando dúvidas Respondendo as perguntas De vocês Eu vou deixando As gameplays rolando de fundo Que como eu falei Aquela live stream Como teste É... Só foi Aquela que vai ter Mais de parada Provavelmente Só aquela, né? Aí as outras Vai ter gameplay Gameplay rolando E tudo mais Então... Fiquem no aguardo aí Que em breve Eu vou fazer live stream sim Então... É isso aí É... Eu vou jogar Eu ia parar de falar E ia jogar, né? Mas eu vou jogar E vou falar ao mesmo tempo Vou esperar Dar uns 15 minutos De vídeo Sei lá Por aí E depois eu vou Encerrar o vídeo Vamo lá Tô reaprendendo aqui, né? Reaprendendo não É rejogando Eu já zerei Esse Splinter Cell Zerei no Xbox Nos dois Fiz os dois finais Pra quem não sabe Eu tenho dois finais Né? Tem como dar zoom aqui Esse espelho quebrado Motosco Depois dessa missão aqui Eu vou ganhar um Smartphonezinho, né? Não, isso que é bacana Eu ando agachado Aqui na rua Os caras Não tão nem aí Tá ligado? Que que esse maluco Tipo Que que esse maluco Tá andando agachado Na rua, velho? Tipo Whatever Tá ligado? Ninguém fala nada Tudo tranquilo Ah, a mulher olhou ali Mas Não tem nada Deixa eu andar discretamente Aqui, né? Tava correndo Então é isso aí Primeiro cara Vou pegar aqui Então o cara aqui, ó Já era Agora tem aqueles dois ali Vou marcar Já era também Malco Deu um salto ali Não sei porquê As pessoas gritando Já por ser também Cara, eu sou muito Foda No Splinter Cell Sem querer Me grabar Nem nada Mas, velho Eu sou muito foda Na moral Aqui Ah não Tem um cara aqui Lembrei Não vou nem olhar Porque eu sei que tem um cara aqui Tchau Ah, calma aí Deixa eu voltar por aqui Que é melhor Vamos lá Alguns tutoriais Indo na tela Mas, beleza Se não me engano Tem negro aqui Deixa eu ver É, isso mesmo Tem dois caras aqui Eu vou me esconder aqui Eu vou abrir a porta Tchau Infelizmente Eu não pude pegar Os dois com um C Porque se não Eu ia me descobrir Tem como apagar a luz? Acho que tem Aqui, interruptor Aí, beleza Agora, deixa eu ver Onde estão os caras aqui Não tem ninguém perto Calma aí Deixa eu olhar de novo Acho que tinha um cara vindo Não, é pra ele sumir Deixa eu abrir a porta aqui Agora, tem um cara subindo ali Deixa eu ver Pra onde coloca que ele vai Vai pra lá Beleza Deixa eu ver se alguém vai me ver Não, ninguém me viu Então, vamos passar Se matar os caras Porque não precisa, né Então, não tem pra que eu matar Deixa eu dar um espaço aqui É, tem algumas armas liberadas Mas não vou pegar nenhuma Vou continuar assim mesmo É Então Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Beleza? É Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui Não foi nada demais Espero mais vídeos com mais Qualidade de comentário aí, né Porque isso aqui foi uma bosta Então é isso aí Se inscrevam no canal E é isso aí Quem não é inscrito ainda, né Óbvio Deixa eu pegar aquele cara ali Tem que subir aqui Então é isso aí Fiquem com Deus Falou Até meu próximo vídeo comentado aqui no meu canal do Yutoba Valeu, falou e fui! I'll take it I'll take it Check Trates Yeah, check Port materials Check Trates Check What about that? Check That stuff Check Heaven lost Check Show Sдra Check $&&&&&&&&&&&&его